Olá, meninos. Bom, nossa aula de hoje será uma revisão do que estudamos durante a semana anterior, que é o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Primeiro, nós vamos fazer uma revisão do que é período simples e período composto. O período simples, sabemos que é composto apenas de um verbo. Tudo que nós estudamos até agora, objeto direto, transitividade verbal, adjunta nominal, adjunta adverbial, girava em torno do período simples, certo? Nós só observamos esses termos no período simples. Agora nós estamos vendo o período composto. O período composto, ele pode ter também adjunta nominal, adjunta adverbial, todos os outros termos que já foram estudados. Agora, a diferença principal é que, como eu tenho duas orações, é a forma, duas ou mais orações, é a forma como essas orações, elas se conectam, elas se juntam. Então, sabemos que um período, ele inicia com uma letra maiúscula e vai até um ponto. O número de orações é correspondente ao número de verbos, isso já sabemos. Agora, como essas orações estão ligadas entre si, conectadas, para que aquele período tenha sentido, tenha coerência? Então, nós vimos que ele pode ser composto de duas formas, que é o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Subordinação. O período composto por coordenação são orações independentes, são orações que ocorrem num período, mas que uma não depende da outra. Vamos entender, lembrando, uma oração, um exemplo bem simples. Vamos pegar uma oração e dizer assim, o homem tirou, o homem tirou, o homem chegou. Eu tenho, na oração 1, esse verbo aqui, ele pede um complemento para que tenha oração. Ou seja, essa oração até aqui, ela não é independente. Ela precisa, essa oração aqui, para que ela tenha sentido, é necessário que eu acrescente um complemento, que é chamado de objeto direto. Certo? Então, a oração não é. Parando aqui, ela não é independente. Ela fica sem sentido. Agora, no segundo exemplo, quando eu tenho, o homem chegou, o que ocorre? Esse verbo aqui, ele é intransitivo. Ele é, ele tem sentido completo. Quem chegou, chegou. Nós já vimos isso quando estudamos transitividade verbal. O verbo intransitivo, você pode acrescentar circunstâncias, você pode acrescentar novas informações, como nós vimos, exemplos de adjunta adverbial de lugar, adjunta adverbial de tempo, adjunta adverbial de modo, que vai completar essa oração. Mas ela é independente, ela tem sentido. Então, eu posso dizer que o período composto por coordenação é uma oração independente, independente, mais de uma oração. Lembrando que é período composto. Ela é independente, ela não precisa de outra. Já o período composto por subordenação, ele é dependente. É necessário que uma oração seja complementada por outra oração. Aí está a diferença do período simples para o período composto. No caso aqui, o verbo precisou de um complemento, que é o objeto. No período composto por subordenação, nós vamos precisar que uma oração complemente a outra oração. Vamos relembrar uma outra coisa que nós vimos durante a semana. O período composto por coordenação, pode ser, na oração, no período formado por oração coordenada, nós temos dois tipos de orações dentro do período. Nós temos a oração assindética, assindética, que não possui conjunção. Por exemplo, são orações que estão juntas, mas não precisou de uma conjunção. E aí nós temos as vírgulas que fazem essa conexão dentro do período composto. E temos as orações sindéticas. Orações sindéticas, essas orações sindéticas são de cinco tipos, já vistos, e vamos revisar daqui a pouco novamente. Então, período composto por coordenação. São orações independentes. Dentro desse período composto por coordenação, eu tenho a oração assindética, que não possui conjunção, e tenho a oração sindética, que vai precisar ter uma conjunção, é óbvio. O período composto, se tiver duas orações, a primeira oração, ela finaliza sempre antes da conjunção. E lembrando que essa oração coordenada, ela pode vir também mais de uma. Eu posso ter três orações assindéticas e, por último, ter uma assindética ou no meio da oração, que a gente vai ver já já. Olha, as orações e o período composto por subordenação são orações que são dependentes, dependentes. Uma oração vai completar o sentido da outra e vai atribuir também circunstâncias. Quais circunstâncias? Olha, o que nós estamos estudando são orações subordinadas, subordinadas, adverbiais. Adverbiais. Aí eu vou relembrar uma coisa que foi dito na sala para vocês não esquecerem. As conjunções, elas estabelecem relações de sentido, que nós vamos ver daqui a pouco. Essas orações subordinadas, adverbiais, como o próprio nome diz, lembra adverbio, né? Lembra adverbio. Então, essa oração que completa uma outra oração, ela vai atribuir circunstâncias. No período composto por subordenação, eu tenho dois tipos de orações dentro dele. Aqui eu não tenho a assindética e assindética na coordenação. Nesse daqui eu vou ter a oração principal, oração principal, e vou ter a oração subordinada, adverbial, e aqui o nome da conjunção. Antes de irmos lembrar das conjunções, vamos só fechar isso aqui para vocês entenderem melhor. Olha, o período composto por coordenação, ele é orações independentes. Dois tipos, no período composto, nós vamos ver nos slides, eu vou ter dois tipos de orações. A oração assindética, que não tem conjunção, e a assindética vai ser oração, assindética, e o nome correspondente à conjunção. E na oração subordinada adverbial, nós vamos ter uma oração que é a principal, e a outra que é a oração subordinada adverbial, que nós iremos ver melhor, entender melhor, na correção da atividade que foi postada na plataforma SASS, sala de aula, e que não fizemos quinta-feira. Ok? Então, vamos agora conhecermos e entendermos as relações de sentido das orações coordenadas. Deixa aí. Olha, a oração, a oração, já está aqui? As orações coordenadas, elas precisam ter conjunções coordenativas, que iremos conhecer agora. As conjunções coordenativas são classificadas como coordenativas quando ligam orações com sentido completo, ou seja, que têm existência independente. Foi o que eu já expliquei. Nós temos cinco tipos de conjunções coordenativas. Observe aí que eu não tenho. O que é aditiva? Aditiva nos remete à adição, é soma. É uma oração se junta à outra. Tomei café e saí. Eu posso dizer também, não só tomei café, nem saí. Certo? Vamos aqui ver um exemplo. Eu vou para Teresópolis e a Heloísa vai comigo. Observe a conjunção I. Essa conjunção I, ela une uma oração com a outra. Chamar a atenção dessa conjunção aqui, que é o nem. Nem também, bem como, não só, mas também. Lembrando que essa última, não só, mas também, ela tem um espaço, tem umas reticências, porque aí é que se encaixa uma oração. Nós vamos ver exemplos disso. Vamos ver agora a próxima conjunção. São as conjunções adversativas. O que é adversativo? É oposição, é contradição. É você dizer uma coisa e, por exemplo, fazer outra. Eu esperei por você, mas você não veio. Ora, se eu combinei com você que eu ia esperar, mas você não veio, há uma contradição, há uma oposição. É a mesma coisa que eu trazer essa garrafa de água e trouxe a garrafa de água, mas não bebeu. Ora, se trouxe a garrafa de água, porque estava com sede. Então, as adversativas são essas que estão aí, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Na última aula, alguém perguntou assim, para o que não obstante? É uma conjunção que tem um sentido de oposição. Vamos à próxima. As alternativas, como o próprio nome diz, dá a ideia de alternância. Como assim a alternância dá a ideia de escolha? Eu falei uma coisa na sala, na sala virtual, e teve um aluno que me fez essa pergunta. Se eu... Você prefere... Você prefere suco ou café? Ou café? Você tem uma escolha, né? Você tem uma opção. Uma opção, segunda opção. Eu não preciso colocar aqui o prefere novamente, mas subentende-se que existe aqui o verbo prefere. Ok? Então, eu digo, você prefere suco ou prefere café? Observe que eu ia ter que repetir tudo. Então, a partir do momento que eu digo apenas prefere café ou suco, aqui já dá a ideia da preferência. Essas outras conjunções, ou, ou, já, já, hora, hora, quer, quer, seja, seja, elas vão aparecer da seguinte forma. Ou você, ou você estuda, ou perderá, ou perderá o ano. Ela aparece nessa oração e ela aparece nessa oração. Então, as duas orações aqui são subordinadas. Elas não são principais porque eu tenho conjunções nas duas, né? Então, a ideia da escolha aqui, ela é feita através desse ou. Como também o já, já, o quer, quer e todas essas outras. No exemplo aí, eu tenho, já chega de televisão. Leia um livro ou jogue um jogo. Aí você observa que na segunda oração ou jogue um jogo, observe que eu tenho o verbo. Ela é alternativa do mesmo jeito que aqui, com a diferença que na primeira não teve conjunção, Então, essa primeira aí vai ser a sintética. Vamos lá. A conclusiva, para o que é conclusiva? Lembra a conclusão. É chegar a uma... Teve alguém que me perguntou se era uma consequência. Não chega a ser uma consequência, mas assim, é o resultado. É o resultado. Olha o exemplo. Já fiz todas as tarefas, por isso vou descansar. O R saiu pequenininho. Por isso vou descansar. Por que eu vou descansar? Qual a conclusão que eu tenho para dizer que vou descansar? Já ter feito as tarefas. Aí eu tenho o logo, o pois, pois o verbo, né? Portanto, assim, por isso, por consequência e por conseguinte. Esse por conseguinte é uma conjunção de pouco uso. Diria-se até que apenas em textos mais acadêmicos, textos mais antigos, pode aparecer uma conjunção dessa. Certo? E, por último, as conjunções explicativas. Explicativa já é de explicação, né? É a ideia de você dar o motivo. Vem à minha casa hoje à noite que estará lá o meu irmão. É a explicação que eu quero para que você vá à casa. Clara não veio hoje porque está doente. É o motivo de Clara não ter vindo. Então, é uma explicação que é a segunda oração, no caso, que possui a conjunção e explica a primeira oração. Está claro, meninos? Ok? Então, vamos lá para as subordinativas agora. Um minutinho só. Pro, as conjunções subordinativas, vai acontecer o quê? Elas vão complementar, né? Ela vai ligar duas orações e a oração que tem a conjunção é a subordinada. A oração que não tem a conjunção é a oração principal. Vamos lá conhecer. Ó, as adverbiais finais. As adverbiais finais, elas expressam finalidades. Finalidades. Eu tenho aí três exemplos, né? Afim de quê, para quê e quê. É o objetivo pelo qual você realiza alguma coisa. Por exemplo, fiz um esforço para que não houvesse falhas nos pagamentos. Observem que a segunda oração é a finalidade. É o objetivo de fazer o esforço. A primeira oração aí termina em esforço. Então, essa oração é a oração principal. A oração que tem a conjunção subordinada, adverbial, final. A oração principal, ela pode estar na primeira oração, logo a inicial, e ela pode estar também em outra oração. Pode estar na segunda, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Eu explico melhor. As conjunções temporais são aquelas que indicam tempo. As mais comuns são, quando encontro, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que, apenas. Agora, observe, gente. Teve um aluno, numa questão aí, se eu não me engano, era às 10 horas ou era às 7 e meia. A expressão, às 10 horas e às 7 e meia, não é uma conjunção. Aí teve um aluno que, na hora da correção, colocou como a oração fosse temporal, porque tinha às 10 e meia. Às 10 e meia é uma expressão temporal, mas não é conjunção. Não é conjunção. Só é conjunção palavras que são, na realidade, ou adverbios, ou palavras que dêem a ideia de tempo. Por exemplo, à noite passarei em sua casa. Esse à noite aí é uma locução adverbial, porque ela dá a ideia de tempo. Mas, se fosse às 10 e meia, aí seria o horário. Então, nessa oração, nós temos aí um bom exemplo para vocês entenderem o que eu queria explicar. Nessa oração, nesse exemplo, tem Desde que parei de fumar, estou mais nervosa e agitada. Falta só a outra aí, Jorginho, para eu poder copiar a outra anterior. Pode ser essa mesmo. Minha letra está feia, viu? Colocar aqui. Olha, fiz um esforço para que não houvesse falhas no pagamento. Essa oração, essa daqui, que possui a conjunção subordinativa, ela é a oração subordinada adverbial final. Final. Essa que não possui conjunção, ela vai se chamar oração principal. Não teve conjunção, oração principal. Agora, observe nessa outra. Desde que parei de fumar, estou mais nervosa e agitada. A conjunção veio aqui, ó. Veio no início. Então, a oração principal não é a primeira oração. A oração principal é essa aqui, ó. Oração principal. Essa que possui a conjunção oração subordinada adverbial temporal. Adverbial temporal. Então, eu vou entender que teve a conjunção, ela é subordinada. Não teve a conjunção, ela é a principal. Pode estar no início, pode estar na segunda oração. Lembrando também outra coisa importante. O nome é subordinada temporal, não é subordinada de tempo. É subordinada final, não é de finalidade. Finalidade, tempo, proporção, é a relação de sentido que a conjunção transmite. Agora, na oração subordinada, é o nome que se dá à oração. Ok? Não confundir. A mesma coisa nas orações coordenativas. Não tem a sindética de explicação. Existe sindética explicativa. Certo? Vamos lá, já vimos as finais. Vimos as temporais. Agora, vamos ver as conformativas. O que as orações conformativas transmitem? Conformidade. É aquilo que acontece de acordo ao planejado. Olha aí as conjunções que eu tenho. Conforme, que é a mais utilizada. Como, consoante e segundo. A conjunção como, por sinal, ela aparece também em outras orações subordinadas. Porque as orações subordinadas adverbiais, elas são de nove tipos. Nós só estamos estudando cinco. Ainda faltam quatro, que será posteriormente. Elas são número de nove. Então, essa conjunção como, ela pode aparecer, por exemplo, na oração comparativa. Mas que veremos no decorrer da outra unidade. Então, eu tenho. O que vai expressar a conformativa? Como eu disse, algo que aconteceu. Essas conjunções, como a consoante, por exemplo, parece até que é do alfabeto, mas não. Você pode usar no lugar do conforme. Por exemplo, realizou o trabalho conforme a professora solicitou. Realizou o trabalho consoante a professora orientou. É o mesmo sentido. Vai dar a ideia de conformidade. Agora, também uma outra coisa importante, é que tem conjunções que elas são mais utilizadas, mais utilizadas e outras que, como eu já falei, no caso da Conseguinte, são utilizadas mais em textos mais antigos, por exemplo, livros literários, por exemplo, de José de Alencar, de Machado de Assis, que são mais antigos, até de outros séculos. E é usado também em discurso público, né? Discurso político, discurso também religioso, certo? Então, vamos lá ao exemplo. Os pedidos serão atendidos conforme a ordem de chegada. Então, será atendido conforme a vá chegando. Eu poderia trocar esse conforme por qualquer outra conjunção aí, menos o como, né? Entendidos com a ordem de chegada não teria sentido. Vamos lá à próxima, que é as condicionais. As condicionais, alguém lembra até de um exemplo que eu dei na sala, que eu disse assim, eu vou convidar a Rafaela para comer pizza. Aí, eu disse que ela iria me dizer, se o meu pai deixar, eu vou. Ela não tem, pegando o exemplo que eu falei, existe uma condição, existe ainda um fator para que algo se cumpra, certo? Nessa primeira oração aí, nesse exemplo, eu tenho, se você vier comigo, ficarei muito grata. Qual é a condição para que eu fique grata? Se você vier comigo, aí eu ficarei grata. E eu fico grata de qual que se você não vier? Possivelmente, eu vou ficar chateada, mas para eu ficar grata, eu tenho essa condição. E eu tenho aí os exemplos, se, caso, desde, salvo se, desde que, exceto se, contanto que. Essas são mais utilizadas, são as mais utilizadas no caso da conjunção. E observando aí também, que eu tenho um outro exemplo, que a conjunção está na primeira oração. E aí nós temos já a oração subordinada, adverbial, condicional. E a segunda oração é a oração principal. Outra curiosidade também que eu gostaria que vocês observassem, que era essa oração, por exemplo, essa daqui, tanto faz ela estar aqui, quanto ela vir depois. Não altera o sentido. Nesse exemplo aí, se você vier comigo, ficarei muito grata. Aí eu tenho, a primeira oração é a subordinada. Mas se eu disser, ficarei muito grata se você vier comigo, deixou de ser condicional? Não. Porque o que vai determinar o tipo da subordinada é a conjunção que você utilizou. Não importa se ela está na primeira oração ou se ela está na segunda. E, às vezes, alterar a ordem não vai criar empecilho nenhum. Porque tem gente que acha, assim, que se mudar a ordem, vai mudar o sentido ou vai mudar a classificação. Não vai mudar, permanece o mesmo. Uma pausa para uma aguinha, né? Nós vamos agora às adverbiais proporcionais. As adverbiais proporcionais, elas expressam a ideia de proporcionalidade. É algo que vai acontecendo gradativamente. Não é da noite para o dia, certo? É algo que vai sendo conquistado pouco a pouco. Não é algo que você consegue na hora. Observe o exemplo. Quanto mais faço dieta, mais fome eu tenho. Olha, a primeira oração já é subordinada. Que é a quanto mais faço dieta. Então, à medida que, a proporção que eu faço dieta, eu fico, mais eu fico com fome. Então, eu fico com fome sempre é quanto mais eu faço dieta. Então, é a ideia da gradação. É a ideia de algo que vai acontecendo pouco a pouco. Não é algo que aconteça, assim, de imediato. Tudo bem? Deu para entender, não é? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para a atividade do SAS, que é essa atividade aqui que vocês devem lembrar. Nós começamos a corrigir. E aí, paramos, porque vocês estavam com dúvida do que era a oração principal. Espero que vocês tenham conseguido tirar essa dúvida. Lembrando sempre que a oração principal é a que não possui a conjunção, e a conjunção é a subordinada. E no período composto por coordenação, a que não tem conjunção é assindética, e a que tem conjunção é assindética e o nome da conjunção. Bem parecido os dois, né? Só muda a relação de sentido, porque as subordinadas precisam de uma outra oração para ter sentido. E as coordenadas, não. Por exemplo, se eu colocasse aqui, mais fome eu tenho, sozinha, não teria sentido. Aí eu completo com essa outra oração. Quanto mais faço dieta. Então, uma oração assubordinada, ela serve de amparo, de complemento para a oração principal. Porque a oração principal só, ela não tem sentido. Então, ela precisa de uma outra oração que vá dar sentido. Essa outra oração é a oração subordinada. É a oração que vai completar aquela oração. Por isso que no início da aula, eu expliquei o período simples e o período composto para vocês fazerem essa relação. Porque é sempre, é como eu sempre digo na sala, gramática não se decora. Gramática se entende, gramática se analisa. Analisa, não decora. Aí vocês vão perceber quando é que uma vai ter uma ideia, a ideia que aquela oração vai expressar, se você entender o que a oração quer dizer para você. Não é só, e outra dica também importantíssima, não é só você olhar só a conjunção e circular a conjunção, não. Na atividade, por exemplo, numa avaliação, em concurso sempre vai aparecer esse assunto. E vai aparecer sempre assim, para dizer isso aqui. Então, não é só pegar e escrever aqui embaixo o tempo. Você não está me dizendo nada. Você tem que dizer oração, subordinada, adverbial e o nome da oração subordinada. E eu não vou explicar hoje ainda. Eu quero que a gente fique mais... Entenda melhor esse assunto, só, separado. Mas existe também o período composto, que vai ter os dois tipos de coordenação e subordinação dentro de um mesmo período. Eu, por exemplo, eu posso ter um período que possui quatro orações e uma dessas orações ser coordenada e as outras ser subordinadas. Mas essa questão aí é para uma outra aula. Certo? Então, nós vamos à correção para entendermos agora. Eu acho que agora vocês vão compreender melhor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar uma outra dica. Separe sempre assim, ó. Sempre com um traço. E uma outra coisa também importante. Essa atividade aqui, eu imprimi a minha, né? Então, é importante. Se você não imprimiu a atividade, copie a atividade no caderno, que fica disponível lá no site, lá no SAS. porque simplesmente você ouvir a resposta e você colocar no caderno letra A, condição, e na hora de estudar. Então, o importante é que você leia a oração, sabe? Que você leia para poder entender melhor. E o ideal seria imprimir, mas não é possível para todos, eu compreendo. Mas pode-se copiar, pelo menos essa, já que as outras, vocês não apresentaram tanta dificuldade. Então, vamos lá aqui. Eu tenho aqui um trechozinho de um poema de Fernando Pessoa, que diz assim, Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, eu vou ter Tudo vale a pena se a alma não for pequena. Eu coloquei com letra minúscula porque eu quero explicar para vocês. Primeiro, eu vou observar que na primeira oração eu tenho eu tenho uma afirmativa. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Agora, a condição para que ocorra isso aqui é ó se a alma não for pequena se a alma for grande talvez não vá não vá valer a pena. Então, essa daqui é a oração principal certo? E aqui eu tenho oração subordinada adverbial condicional. Eu estou resumindo assim porque eu já falei várias vezes para ser mais rápido aqui. Mas o certo é escrever por inteiro, viu? Aqui porque a Pró está querendo ganhar tempo para poder comentar todas. Eu trouxe uma outra que diz assim trouxe o sapato e o traje. Essa oração sozinha trouxe o sapato e o traje mas você vai para quê? Por quê? Para quê? Aí vem a finalidade vem a finalidade de você ter trazido o sapato e o traje que é para que ele experimente. Então, a oração principal vai até traje oração principal até traje e a outra vai ser subordinada adverbial final. Agora eu tenho aqui essa daqui sempre que ele vem sempre que ele vem ela prepara sempre que ele vem ela prepara a casa. A temporal também a temporal também está no início certo? Olha aqui a expressão sempre tanto faz estar aqui como aqui não iria alterar. Eu já falei para vocês e vou lembrar que os adjuntos adverbiais não todos alguns adjuntos adverbiais eles eles podem se deslocarem dentro de uma oração o sentido aqui por exemplo alteraria se a alma não for pequena tudo vale a pena se a alma não for pequena tudo vale a pena talvez vocês entenderam uma coisa não iria alterar o sentido mas você observa que a forma como ele utilizou de colocar a condicional aqui tem mais beleza a frase é isso que eu quero que vocês compreendam na gramática é você entender o que a frase está te dizendo se você trocar vai ser condicional mas ia ter o mesmo efeito poético não ia certo então é isso que eu quero que vocês entendam que não é decorando as conjunções que você vai chegar à conclusão é você analisando olha a ideia que você faz ela prepara a casa ela sempre prepara a casa não ela prepara a casa sempre que ele vem certo é no tempo que ele vem não é sempre então aqui você vai se você começa a analisar a oração pelo contexto por aquilo que ela transmite você compreende melhor vamos à letra D tomou a medicação conforme o prescrito essa é muito fácil tomou a medicação é a oração principal e conforme o prescrito subordinada adverbial conformativa observe que ela seguiu seguiu as informações né seguiu o que estava o que o médico havia recomendado então está conforme está de acordo está corretíssimo na oração vamos à letra E na letra E eu tenho a proporção que o tempo passa a essa eu vou anotar aqui para vocês entenderem uma coisa olha a proporção que o tempo passa a proporção que o tempo passa tudo vai voltando ao normal tudo vai voltando ao normal espero que seja nosso caso que a medida que o tempo passe tudo volta ao normal a gente volte lá não que eu estou no colégio oásis que volte para aqui então vamos ver aqui o que que eu falo do aluno não decorar o que que eu falo do aluno não decorar numa numa situação rápida ele olhar essa frase ele dizer é temporal porque ele visualizou o substantivo tempo então é isso que eu falo para vocês é analisar o que que ela está me dizendo o que que está me dizendo tudo vai voltar ao normal agora hoje amanhã não a proporção que o tempo passa é o que vai acontecer conosco na proporção que o tempo vai passar tudo vai voltando ao normal então é disso que eu estou falando é você procurar estou batendo sempre nessa tecla para vocês não esquecerem é você entender o que que aquela o que que aquela oração está transmitindo para você a mesma coisa de matemática matemática você tem uma situação problema né você tem uma situação problema você precisa fazer um cálculo você tem que entender qual é a situação problema você tem que entender o problema que o professor coloca para você poder fazer o cálculo então tudo hoje é na base do entendimento da compreensão e da leitura mais de uma vez na letra F eu tenho assim se você estivesse lá nada disso teria acontecido a gente já sabe que essa daí é condicional né qual é a condição para nada ter acontecido que ele estivesse lá então eu tenho a primeira é subordinada de verbal condicional e a segunda é a oração principal na letra F desculpa letra G eu tenho fiz tudo fiz tudo para que você voltasse para que você voltasse por que que eu fiz tudo qual a razão que motivo por qual motivo eu fiz tudo qual era o meu objetivo de fazer tudo qual era a minha finalidade para que você voltasse então eu tenho aqui a oração principal a oração principal e aqui eu tenho a oração subordinada adverbial final outra coisa pró eu posso colocar já falei isso mas eu vou falar novamente pró eu posso colocar finalidade só finalidade é a relação de sentido é o que a conjunção transmite para você agora o nome da oração é subordinada adverbial final vamos a letra H assim que mudar a estação sairei de férias em qual momento em qual momento eu vou sair de férias que momento é agora não é assim que mudar a estação vai ser nesse momento vai ser nesse tempo então a primeira eu tenho subordinada adverbial temporal ok letra letra I segundo fui informada o show foi cancelado e agora segundo fui segundo fui informada o show foi cancelado cancelado aí eu volto a dizer olha só é eu não vou confundir segundo com o tempo de de que é marcado né hora minuto segundo então hipótese alguma poderia dizer que é temporal isso aí está fora de cogitação agora qual o sentido do segundo aqui segundo nós conhecemos como um numeral ordinal né mas aquele é uma conjunção conformativa quer dizer segundo fui informada o show foi cancelado conforme fui informado o show foi cancelado então eu tenho a primeira oração oração principal subordinada conformativa conformativa e a segunda oração principal na letra j quanto mais falava mais se confundia ó a gradação ela se confundiu logo de cara não ela foi se confundindo ó medida quanto mais falava então eu tenho aí o que a primeira oração eu tenho adverbial proporcional na letra K caso você venha deixarei a chave na porta por que qual é por que que eu vou deixar a chave na porta existe uma condição para que eu faça isso que é caso você venha e eu lembrei de uma coisa agora como eu não estou online com vocês nós vimos hoje muitos exemplos em que as orações condicionais estão sendo sempre a primeira isso não é regra não a conjunção ela pode estar na primeira e pode estar na segunda então eu tenho a primeira aí vai ser condicional e a segunda nós temos a oração principal e cuidado na hora de fazer a divisão né dividir uma da outra letra L vigiai e orai por que não entreis em tentação essa daqui eu vou explicar vigiai vigiai e orai orai porque não entreis não entreis em tentação aí vocês vão dizer ela vem pronto com esse porquê novamente mas olha só nós vimos o porquê na oração coordenativa explicativa por isso que não deve decorar aí eu tenho a impressão né que alguns poderiam confundir e olhar e dizer assim não não vai vai olhar a conjunção como ela já foi vista como explicativa nem já coloca que é explicativa mas aí quando você vai entender a oração você percebe que esse porquê ele não está explicando nada não vigiai e orai qual é a finalidade de vigiai e orai esse porquê ele tem o sentido de para que aí você vai dizer mas pronto não podia colocar logo para que para vocês observarem e lembrarem que não se deve decorar que não se deve olhar e já querer responder em cinco minutos cinco não em um minuto um segundo é aquela coisa que você se você faz da maneira como eu estou orientando de analisar a oração você observaria que aqui é uma finalidade né porque você vai vigiar e orar a finalidade é para isso aqui não entrar em tentação na letra M quando você voltar estarei de braços abertos essa daí é uma das mais fáceis né que quando você voltar é o tempo então eu tenho subordinada temporal e a outra eu vou ter a oração principal e a nossa última oração temos aí a consoante para vocês entenderem um pouco como ela aparece na oração a redação deve ser redigida consoante a norma culta da língua portuguesa quando a professora de redação solicita de vocês um texto ela dá os requisitos a serem seguidos né ela dá as orientações e você deve fazer o seu texto conforme as orientações recebidas então o consoante aqui ele tem o mesmo valor de conforme então eu vou ter a redação deve ser redigida oração principal e a segunda oração subordinada adverbial conformativa subordinada adverbial conformativa ok então para finalizarmos nossa aula de hoje façam a atividade essa daqui que nós fizemos juntas né hoje fizemos juntas juntos aqui mas quem puder faz aquilo que eu disse passa para o caderno ou imprime bom meninos até aula de amanhã tchau fique com Deus hum 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 Obrigado.